O Michone está vendo a chuva da janela, que bonitinha, concentrada. Olha só, mas é uma fofa. Michone! Michone! Ei, bebê! Michone! Olha lá, nem liga! Michone! Vem, chão, pra gente. Você está vendo a chuva. Hoje ela tomou banho, estava um dia bem quente. Ela está toda cheirosa, fofa, feliz da vida. Tirou bastante fulguinha dela e depois a gente vai passar o remedinho. Mas olha só como ela está calminha vendo a chuva, que fofinha. Michone! Oh, olha pra mim! Michone! Ei! Só veio na orelha. Ela não quer saber. Michone! Ei! É, ela não quer olhar. Michone! Então, é isso. Tchau, tchau! Michone! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.